em pesquisas longas de 2, 3, 5 anos, com o que há de melhor nas universidades e fazer com que ela chegue até as empresas, até os produtores, que é onde ela vai se transformar em uma inovação de fato. Que ela vai conseguir aumentar a lucratividade dos empresários, dos produtores, vai reduzir os custos e melhorar seus processos. E para fazer isso a gente faz de duas formas. Uma delas é através do nosso site, que é o www.sime.org.br, que eu convido todos vocês a participar, que é um site de inovação aberta, em que existem no site mais de 200, 250 tecnologias desenvolvidas nas universidades para o mercado. Na área de café deve ter mais de umas 20 ou 30, mais ou menos. Então vale a pena acessar o site quando acabar o encontro, dá uma navegada. Inclusive as tecnologias que vão ser apresentadas hoje, também estão postadas no nosso portal, no nosso site. Onde você consegue inclusive entrar em contato direto com os pesquisadores, facilitando esse e-se-transit, esse contato. E uma outra forma de fazer essa integração, são através dos encontros de inovação. com o mundo que a gente está organizando hoje. Então nós convidamos seis pesquisadores, todo mundo que vem desenvolvendo o que há de melhor de tecnologias na área do café, para apresentar essa tecnologia para vocês. O formato do encontro é bastante distinto. Então a gente vai ter um pequeno ciclo de pequenas palestras de cinco minutos, não mais do que isso. Prometo ser bastante rígido com esse tempo. Em que eles vão apresentar as principais características dessas tecnologias, com uma linguagem bastante de mercado. Os problemas que a tecnologia soluciona, qual o diferencial, e os benefícios para a aplicação dessa tecnologia. Passada essa rodada de tecnologias, os pesquisadores vão estar disponíveis naquelas pequenas mesas ali atrás. Onde aí sim eles vão ter tempo e vão poder explicar melhor a tecnologia, discutir com vocês, produtores, como adequar a tecnologia para a realidade da produção de vocês, da fazenda. Como fazer para transferir essa tecnologia. onde a gente espera aí ter realmente uma conversa voltada para negócios. Pegar essa tecnologia de ponta e transformar ela em produtos realmente inovadores. Então a gente vai conhecer hoje as seis tecnologias, soluções biotecnológicas para desmusculagem e tratamento da água residuária do café. A utilização do controlador programável em comunicação sem fio e inversor de frequência para irrigação. Nova fonte de nutrientes de planta composto por organo minerais marinhos e frações. O olho digital do café, o gás edificador de biomassa para secagem de café. E o medidor laser portátil para atividade. Você levou aquela ponta sua? Para começar então essa rodada de apresentações, eu gostaria de chamar a Sara. Recolhi tudo já. Para apresentar a primeira tecnologia. A primeira tecnologia, Sara, o pesquisador, a última. Eu vejo. Deve para mim. Recolhi hoje. Deve para mim. Já ficou com o cara no meio. Ah, nem. Ficou no amarelo. Vou pegar isso, vai aqui. Meio dia eu já vou sair correndo. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos ao CIMI, a Epamin, a instituição ao qual tem penso, a UFLA, ao Pó de Excelência do Café, a Cash System, que é a empresa que está desenvolvendo os produtos que nós vamos apresentar hoje. E eu optei por um modelo em que eu vou apresentar os conjuntos de tecnologias inovadoras para a cadeia produtiva do café. Uma vez que nós já estivemos aqui anteriormente. não aqui em Três Pontas, mas em Belo Horizonte, nesse mesmo evento. E apresentamos uma das tecnologias, do conjunto de tecnologias que a empresa, nós constituímos um grupo de desenvolvimento de tecnologias inovadoras, apoiadas pela Família e UFLA, as instituições que serão citadas ao final da nossa apresentação. Então, esse grupo de inovação, conforme eu disse, é constituído de duas instituições públicas e privadas envolvidas em projetos visando a busca de soluções inovadoras para a agroindústria e meio ambiente. A solução dos problemas é com base em pesquisas básicas de bioprospecção e seleção de micro-organismos úteis para a cadeia produtiva do café, desde o campo até o tratamento de águas reciculares. E no momento que nós estamos vivendo, sem perder de vista a importância das tecnologias que ajudam a promover a produtividade e qualidade final do produto café, a qualidade em si, nós estamos agregando o conceito de qualidade da atividade cafeíra, de grande importância conforme nós vamos ver a seguir. Pode passar. O diferencial dos produtos que nós temos desenvolvido consiste na origem biológica atendendo às demandas mundiais por tratamentos inovos à saúde humana e ao meio ambiente, emitindo a manutenção e melhoria dos níveis de produtividade e qualidade. A fase de desenvolvimento das tecnologias, conforme eu disse inicialmente, nosso grupo de inovação já vem desenvolvendo outras tecnologias, além das que nós vamos enfatizar hoje, seriam o bioprotetor da qualidade do café, que está em fase de licenciamento para produção, um solubilizador de fosfato, que está em fase de aprimoramento da formulação, visando reduzir os custos, um catalisador enzimático para desmucilagem do café, que está em fase de registro e comercialização, com uma grande demanda já acumulada em vista dos problemas ambientais e exigências ambientais que nós já temos presentes. Há uma demanda instalada e uma urgência em a gente oferecer essa opção para os prefeitores e um catalisador enzimático com adicionado de micro-organismos para o tratamento da água, residuário, café, fase de registro e comercialização. Próximo. O potencial do mercado é que as tecnologias destinam prioritariamente para a aplicação em áreas submetidas a essas condições. Risco de comprometimento de qualidade, aproximadamente 30% da cafeitura brasileira, processamento via úmida, hoje 10% da cafeitura brasileira, mas com uma tendência de um crescimento bastante significativo, em função da valorização do café de melhor qualidade e tratamento de águas residuais. Vamos dizer assim, nós pus 80%, mas acho que nós podemos falar em 100% da cafeitura brasileira. É um problema não só do café, mas no caso da cafeitura 100%. Próximo. No caso do problema do processamento via úmida, agora eu vou passar a enfatizar os produtos visando o tratamento da desmucilagem do café e das águas residuais. Os dois últimos produtos mais recentes que nós estamos desenvolvendo. No processamento via úmida, o processo de cereja descascado, que é um processo desenvolvido com o objetivo de obter um produto de qualidade semelhante ao descopado, porém com o menor consumo de água, nós temos que a presença da mucilagem do grão encontra-se associada nesses processos de descascamento e desmucilagem. A mucilagem é um hidrogelo cuja composição dificulta o manejo dos grãos no terreiro, prejudicando o processo de cenagem e favorecendo o desenvolvimento de micro-organismos que deveria melhorar o café. Havia uma impressão de que a mucilagem presente nesses grãos iria agregar algum valor à qualidade. Resultados resistentes demonstram que não. A qualidade do grão já está definida. Então, os beneficiamentos da desmucilagem do descascamento consistem na economia diária do terreiro e no tempo de secagem. E, ao contrário, a presença da mucilagem dificulta muito o manuseio do café descascado no terreiro e apresenta o risco de desenvolvimento de micro-organismos, uma vez que a mucilagem é constituída por elementos que constituem um meio de cultura favorável para o desenvolvimento dos fogos. Próximo. Na água residuária do café, não vou me estender muito, porque todos têm consciência do grande problema das exigências legislativas em torno dos lançamentos diretos dessas águas em cursos de água. Nós somos obrigados, por lei, a trazer os níveis de DBO, DQO, de quaisquer outros resíduos poluentes para os limites da legislação. Esse é um grande problema, um grande desafio que nós temos aí para solucionar. Próximo. Então, as tecnologias se propõem, principalmente essas duas novas que nós estamos apresentando hoje, a atenuar esses problemas que são da presença da mucilagem no café, no processo, principalmente no processo de descascamento e no caso do descascamento do desmucilado, nos dois casos, um problema de manejo do café no terreiro e para o tratamento das águas residuais do café. A metodologia de aplicação, a constituição mais detalhada desses produtos, nós poderão ser discutidos à parte, para que a gente não ultrapasse o tempo que nos foi destinado. E só para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para as instituições envolvidas, conforme eu já citei, a atenção para as instituições envolvidas, que são na qual o pesquisador, a EPAMIG, a UFLA, a FATEMIG, o Polo de Excelência do Café, da pessoa do seu gerente executivo, o doutor Ednaldo, que está presente aqui, que foi um grande incentivador de todas as nossas iniciativas, a Care System, que é a empresa que está apostando nessas duas tecnologias, o produto está constituindo um conjunto, que com o nome geral de Biosol, então nós temos o Biosol WW, que é para águas residuárias, e o Biosol CD, que seria para o cereja descascado. Nós poderíamos estar discutindo essas tecnologias, nós temos aqui, foi instalada uma unidade produtora em labras, com uma produção inicialmente ainda aqui, ainda tem onda, que nós temos certeza que será muito grande, e contamos com os nossos colegas pesquisadores, produtores, e todos os agentes que nos têm apoiado, para a validação dessas novas tecnologias. Muito obrigada. Muito obrigado, Sarah. Ela vai estar disponível nas mesas ao final das apresentações. Gostaria de chamar agora o Paulo, para apresentar o processo inovador aqui de irrigação, de utilização do computador programável, com comunicador, sem fim, inversões de frequências. Paulo? Paulo? Vamos? Vou chamar o outro Paulo, então, Paulo Mello, para apresentar, então, a tecnologia de nutrientes de planta composto. O Paulo vai começar fazendo uma correção do nome da tecnologia, né, que está diferente aqui do folhetinho que a gente divulgou. Então, pavoco, palma. Bom dia a todos. Então, eu queria ratificar o nome, é produto, biotecnológico, a base de fontes orgânicas e inorgânicas naturais. Ou seja, o mix fertilizante. Eles estão anunciando como novo nutriente. Eu não descobri nenhum novo com ele. Quem descobriu foi Deus. Foi eu não. Então, nós temos ali a equipe. Eu, Francisco Dias Nogueira, que está presente, o Geraldo César, e dois alunos de graduação, os Rafaeles. Nós temos que agradecer a Universidade Federal de Lavas, porque hoje a nossa empresa, a Série de Tecnologia, está fazendo parte, foi selecionada para a incubadora de empresas de base tecnológica. Então, vamos dar início. Definição do problema. Se nós pensarmos em solos degraudados, exauridos, depalperados, no excesso de fertilizantes, a falta de fertilizantes, causa baixa produtividade agrícola. Então, a solução do problema é um novo conceito em nutrição de plantas. Como é possível aliar mais nutrição e produtividade de uma forma economicamente viável e ambientalmente correta. Então, nós temos formas de produtos granulados, que podem ser colocados em grandes extensões de culturas, fertilizantes para tubações em cobertura e também fertilizantes para aplicação líquida. Observem que nenhum desses produtos existe EPI, porque é um produto após o homem, ao ambiente, aos animais. Então, a nossa tecnologia é um mix fertilizantes baseado nas experiências dos pesquisadores. É tipo o modelo norte-americano. Você pesquisa numa universidade durante vários anos e após você vai empreender em benefício da sociedade. E a solução é que o mix, primeiro, é interessante, ativa a microcota dos solos, solubiliza precipitados, aumenta a disponibilidade de macro e micro, aumenta a produção e qualidade. A inovação foi gerada como tendo base em matéria de doutorado, tendo base tecnológica acadêmica, e manipulação mínima de fontes orgânicas e inorgânicas naturais. E como benefício, é atuar na qualidade da melhoria dos produtos, principalmente por ser um produto biodegradável, apóxico, aos animais e ao meio ambiente. E associar matéria-prima abundante e barata em proporções balanceadas e manipulação mínima. Então, da esquerda para a direita, nós temos aqui um granulado bioplástico em natura, frações biorreativas da matéria orgânica, sólida e líquida, e os produtos que é um mix fertilizantes, ou seja, líquido, granulado e farelado. O mix fertilizantes, ele é um dos compostos que fazem parte do fertilizante organo-mineral. Ou seja, o mix fertilizantes é o produto patenteado pela Universidade Federal de Lavas e a FAPENI. Então, nós temos aqui que o mix fertilizantes aumenta a qualidade em laranja em 25% o BRICS, e em maracujá 9% e em goiaba em 12%. E o mix fertilizantes na presença e na ausência, em feijão, na presença e na ausência, e em café, experimentos de maior produtividade e maior uniformidade dos grãos. O mercado. Então, é mais vantajoso comercializar um fertilizante organo-mineral que existe dentro da composição um mix fertilizantes patenteado e outras fontes que nós usamos de orgânicas e inorgânicas. Comparando um orgânico e um convencional, o mercado ele é grandemente o uso de adubos convencionais. Então, a empresa Seles Tecnologia vai direcionar duas linhas de produto. A primeira é fazer um mercado orgânico e semi-orgânico que é o fertilizante organo-mineral a base de fontes orgânicas e inorgânicas. E o segundo mercado ou não o segundo produto desculpa é um mix fertilizantes associado aos fertilizantes que atender a agricultura convencional tendo o custo mais barato visando o ganho em escala. E aqui nós estamos com o protótipo em desenvolvimento. O fertilizante organo-mineral que eu estou chamando genericamente de fom é um produto pronto completo de fácil aplicação contém todas as vantagens do mix fertilizantes inovação tecnológica mais fontes orgânicas e minerais que são polos de rocha sendo mais barato mais eficiente que os fertilizantes químicos convencionais e possui material orgânico condicionadores de solo que melhoram condições físicas químicas e biológicas com enormes vantagens do uso de um produto organo-mineral completo. Sobre a questão de impacto ambiental e relevância social esse fertilizante pode ser usado em formas farelada e imanulada depende da situação que se adequa à realidade de cultivo ou do produtor. Potencial de mercado baseado do consumo de fontes orgânicas na cafeicultura e outras culturas aqui na nossa região num raio de 150 200 quilômetros é da ordem de 12 mil toneladas ano de fonte orgânica resíduo de agricultura se o fertilizante orgânico mineral poderá ter uma fatia de 5% no primeiro ano e 60% no quino ano nós teremos uma venda de 600 a 7.200 toneladas ao ano fazendo uma expectativa de um preço de venda na faixa de 400 reais a tonelada a receita prevista poderá atingir 240 bilhões no primeiro ano e 2.008 bilhões no quino ano apenas no mercado regional em café e eu queria agradecer a atenção e o nome da equipe de pesquisadores e depois qualquer dúvida qualquer questionamento nós estaremos à disposição muito obrigado obrigado Paulo eu gostaria de chamar agora o professor Joel e o Igor o Igor vai apresentar o olho digital do café lembrando que o Paulo então vai estar disponível para conversar com vocês nas vezes ao final das apresentações Bom dia a todos estou aqui hoje para apresentar o olho digital do café é uma inovação criada com o apoio da Universidade Federal de Lavros no polo de excelência do café da PNIC e Finest é é é é é é é é aqui é um modelo representando o processo atual de classificação dos grãos onde ocorre a separação da amostra análise física dos grãos análise sensorial e depois é emitido o laudo de classificação a nossa proposta desse modelo é a separação da amostra análise física que vai ser feito pelo olho digital do café automaticamente e a análise sensorial ser feita conforme é feito hoje através do processo tradicional de prova de chica o laudo então vai ser gerado através do nosso sistema e vai ser produzido com base também nos dados de análise sensorial que vão ser inseridos e então vai ser disponibilizado via internet através do nosso sistema a gente está construindo uma nova matriz de valor desse processo porque a gente está diminuindo a necessidade de mão de obra especializada diminuindo o preço da classificação atual diminuindo consideravelmente o tempo de análise e em outro lado a gente está aumentando a configuridade do processo a gente está aumentando a protagonização do processo e permitindo a integração com vários outros sistemas isso vai aumentar potencialmente o processo de automatização da cadeia e vai agregar muito valor ao processo o estado de desenvolvimento a patente já foi registrada em 2009 a consultoria de mercado realizada no ano passado demonstrou grande interesse potencial das cooperativas e exportadoras o plano de negócios já foi elaborado o protótipo funcional está em funcionamento inclusive apresentado aqui hoje no estande da UFA e a gente está realizando melhorias no protótipo e planejamento para a escala industrial dentro do mercado esse sistema se encaixa junto aos grandes produtores as associações e sindicatos as empresas de certificação e de apoio ao controle de produção e as corredoras as plantadoras e os traders que lidam mais com a comercialização direta a gente vê também na quantidade de órgãos do governo que dão potencialmente um grande apoio e parceria futura em relação a projeção financeira o sistema se demonstra altamente rentável com ganhos potenciais na escala de milhões nos primeiros anos já e para maiores informações tem o site que vai ter a maioria das informações disponíveis os contatos a empresa está hoje na incubadora da UFA e desejar mais informações é só acessar o site ou entrar em contato com nós muito obrigado muito obrigado Igor lembrando então que o o digital está disponível ali no estande da UFA para demonstrações e eu gostaria de chamar agora o professor Jadir da Universidade Federal de Vistosa que vai apresentar o gasificador de biomassa para secagem do café bom dia a todos muito obrigado pela presença de vocês aqui gostaria de agradecer também inicialmente a Universidade Federal de Vistosa do qual sou professor Augusto Paulo Zanes e também a FATEMIG e o CNPT que me ajudam nas pesquisas do financiamento pelo pesquisador por exemplo nós vamos falar de gasificador de biomassa para secagem do café bom de uma forma bem simples o que seria o problema que a gente está levantando aqui secagem do café demanda energia energia para aquecer o ar secagem e essa energia está ficando cada vez mais cara então nós temos que investir em sistemas mais eficientes mais racionais para a utilização de energia isso tem as duas consequências econômicas e ambientais econômicas você tem que você gastar menos com a biomassa principalmente com a lenha que é usada para secagem do café e ambientais você diminui as emissões para o meio ambiente o que usa centralmente todo mundo sabe estão fornadas de fogo indireto principalmente que tem tubos trocadores de calor para evitar a presença de fumaça impregnando o café e diminuindo a centralidade e alguns produtores usam a fornada de fogo direto mas essa pode contaminar o café se não bem operada se você não evitar aquela fumaça gerada no início do processo de queima muito bem a solução que nós estamos propondo é a substituição de fornalhas por um sistema de gasificação e combustão da biomassa o que é isso? é pegar a lenha a biomassa e transformá-la em gás combustível e queimar o gás por que essa etapa intermediária? porque a queima de gás é muito mais eficiente e mais limpa do que a queima de lenha que sempre gera fumaça partículas então a ideia é fazer a biomassa migrar gás combustível e queimá-lo imediatamente adjacente à produção do gás para gerar o ar quente e esse ar quente ser usado para a secagem do café de qualidade esse é o esquema que nós temos trabalhado muito ultimamente um gasificador e um combustor associado aqui a vista do topo aqui as fotos de alguns que nós desenvolvemos ao longo dos anos um gasificador com corrente contra corrente tons de eucalipto para usar nos reatores brinquetes de casca de eucalipto todo tipo de biomassa que nós usamos para como fonte de energia então o reator já em funcionamento ele fica a parte metálica aqui dentro certo nós temos entradas de ar retiradas das cinzas e o ponto de queima deu de gás que depois vai ser soprado para o secador esse mesmo esquema nós usamos para gerar ar quente para aquecer a viagem e deu muito resultado nós fizemos um teste este é o equipamento construído nós usamos até material já reutilizado e aqui a câmara de Tomustão está dentro dessa estrutura de alvenaria e sopramos o ar quente gerado para dentro de um aviário isso foi feito na noviara Rivelli aqui em Barra Sena todo mundo deve conhecer o frango bom né pessoal e o resultado foi muito bom em termos de aquecimento de aviário uma vez que a gente tem ar quente limpo a gente pode usar ele para qualquer fim inclusive para aquecimento de creches de pintinhos que nós fizemos neste cascadorismo articular nós usamos uma violação maior certo dessa aí que foi usada mais próxima possível que eles usavam na fornalha que eles tinham de fogo indireto cuja eficiência era muito baixa o estado de desenvolvimento nós já testamos desenvolvemos os prostótipos já testamos na Nogueira Rivelli já fizemos testes também iniciais de secagem mas nós fomos preparando para um teste de larga escala próxima safra de café quando nós já tivermos o sistema de automação totalmente desenvolvido usando ou o PLC ou a lógica fácil o potencial de mercado a utilização para a secagem de café é evidente uma vez que a gente tem ar quente limpo e também para sem fumaça e também para aquecimento de aviários de creches de suínos qualquer coisa assim no nosso caso aqui nós estamos falando mais na utilização para a secagem do café eu agradeço a todos então aqui estão os meus telefones de contato nós temos da equipe trabalhando Samuel Martins Fábio Zanatta são dois doutoranos meus alunos que terminaram a receita doutorada já um já foi para o NB professor do NB e o outro ainda mais só terminando a pós-dout e a Svetilana que vai ficar por isso deixei o nome dela aqui ela vai fazer mestrado com a gente agora e continuar trabalhando junto com dois professores do FET um de Vitória um aqui de Leopoldo que vão trabalhar na automação do sistema muito obrigado a todos e relembro então o meu agradecimento a FOPMIG e a Svetilana muito obrigado professor Jardim gostaria de chamar agora o Pedro para apresentar o medidor laser portátil de atividade foliar lembrando então todos vocês para acessarem o nosso site depois www.cb.org.br para conhecer outras tecnologias na área de café primeiro bom dia queria pedir desculpa os problemas técnicos aqui que eu estou em pé nós somos da hidrofó e monitoramento e controle de irrigação ela é composta por mim engenheiro agrícola pedro mil pelo engenheiro agrônio matéu escolar e pelo professor da Universidade Federal de Labras Luiz eu queria parabenizar a IPAMI que é uma excelente feira mais uma vez nesse ano ao CIM pela oportunidade e o nosso objetivo aqui vai ser demonstrar uma gama de produtos que a gente está trabalhando como é que passa aqui primeiramente esse é um sistema dinâmico do biometria com SDP o objetivo dele é trabalhar com pesquisa em erosão ele funciona ele funciona com um suporte com uma arte com vários coletores e o objetivo dele é coletar a água da chuva seja ela natural ou artificial de maneira que as gotas que caem mais nos coletores próximos ao centro eles são de gotas de menor velocidade já as gotas de maior velocidade elas caem nos coletores mais perto da extremidade dessa maneira possui medir a energia cinética da chuva aqui temos ele em funcionamento esse sistema foi demonstrado na universidade de Ghent na Belga onde ele obteve resultados iguais a diversos produtos com custos muito super 5 vezes superiores aos nossos produtos aqui tem um videozinho para demonstrar demonstrando ele rapidamente isso só para ter uma ideia aqui ele funciona bem acho que está bom já deu para o pessoal entender mais aí aqui essa coleta vai gerar um histogram como eu falei os coletores mais ao centro eles coletam chuvas com maior velocidade e os coletores na extremidade chuvas com maior velocidade já no histogram permitiam medir a energia cinética da chuva esse segundo produto ele se refere a um emissor de chuva em pivô central atualmente é usado o leca que produz muita erosão afetando a saúde e a produtividade da planta e esse produto esse é um protótipo que a gente pode observar e a intenção dele é ele trabalha subcorta de baixo impacto e pretende sanar esses problemas aqui a gente tem uma porta com pivô central são 10 mil unidades do Brasil 500 unidades com plantio circular com lugar forte com cerca de 300 emissores cada unidade aqui o bocal caiu o bocal ali que é usado atualmente e aqui gerando muita a gente pode ver empossamento e esse outro produto é um interruptor pro chuva pra sistema de irrigação ele funciona quando o equipamento está ligado no campo de ligação sistêmico que a ligação está ligada esse sensor ele vai desligar automaticamente o sistema de ligação ele toma aí o desperdício de energia e esse aqui é um medidor de atividade folhear de água ele é um sistema que mede ele mede atividade atenção de água na planta e o objetivo dele e hoje os equipamentos são pesados grandes e lentos e esse aparelho que a gente desenvolveu ele é prático é de fácil transporte e rápido e ele ele funciona emitindo um raio verde e ele vai permitir auxiliar na maneira da irrigação identificar um possível problema de absorção de água na planta isso também é um protótipo já está registrado a sua patente bom mas isso obrigado esses produtos a gente está procurando novos parceiros que a gente possa desenvolver ele mais é isso muito obrigado Pedro estou conferindo se o Paulo chegou da utilização do controlador programável com comunicação sem fio inversão de frequência para irrigação os pesquisadores agora vão estar disponíveis nas mesas de reunião nós temos ali um coffee break para quebrar o gelo e eu gostaria de lembrá-los também que na partinha de vocês a gente tem uma pequena ficha de avaliação que eu peço para que vocês preencham e entreguem para as mocinhas ali na saída agradecer a presença de todos agradecer o apoio do povo do excelente de café da Itamib de todos os parceiros e vamos tomar um cafezinho ali e depois conversar com os pesquisadores para tratar de algumas parcerias e transferências dessas tecnologias muito obrigado a todos e tenham uma ótima manhã a todos